Fight de Whisky! Hoje é pra vocês Macallan Lumina vs Macallan 15 anos Double Cask. Pessoal, o fight tudo a ver do Rolls Royce do Whisky. Motivo, Macallan Lumina é o equivalente ao 15 anos da série Quest. Já o 15 anos é o 15 anos, afinal de contas é o acima do 12 que seria o básico da linha deles. Mas eu tenho que lembrá-los que pra você conseguir o Whisky bom e barato, você tem que se inscrever nesse canal. E além de se inscrever nesse canal, você tem que acompanhar as promoções do Whisky que toda vez que eu solto vídeo, eu deixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, gente. Olhem, tá com dificuldade de comprar o Whisky? Quer coisa boa e barata de verdade? Olhe no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. É mais barato que qualquer mercado, qualquer adega da tua cidade, da tua região, indiscutivelmente. E é seguro, porque é só loja 100%. Além deste fato, Thierry, os whisky que a gente indica são os whisky mais comerciais. E é que eu consigo essas coisas maravilhosas, versão Berry Free, 15 anos, ou outros whisky raríssimos que a gente avalia aqui. Só vai conseguir um lugar, meu amigo, virando membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso ao grupo oficial do WhatsApp do canal. E lá no grupo oficial, nós temos fornecedores que trazem whisky para nós. Pessoas que viajam e importam whisky especiais para nós. E detalhe, muito mais barato do que em qualquer lugar que, porventura, você tenha acesso. E, inclusive, às vezes, até mais barato que no próprio Dutch Free, em viagem internacional que a gente faz. É a dica mais quente da noite. Vire membro desse canal, que você ajuda o canal a seguir informando. Mas você também tem benefício. Indiscutível. Fase de olfato para vocês. Macallan Lumina versus Macallan 15 anos. Ambos. Segundo degrau do produto, da linha de cada um. Certo? Vamos lá. No olfato, Macallan 15 anos. É vímico. Eu diria Macallan, que é maravilhoso. Ele é a Macallan, só recapitulando para vocês. Começa com a de fio verde, com tinta de caneta Bic e borracha de dinheiro. Quer dizer, o cara remete dinheiro até no olfato. É nesse nível, certo? Vamos agora para a fase olfativa do Macallan Lumina. Começa. É nítido que o 15 anos é muito mais cherry. Tem muito mais notas de chocolate, notas de especiaria, notas oriundas do carvalho europeu e também notas oriundas de um vinho xerês, de um barril. Ele era menos exaurido. Menos usos do que o Lumina. O Lumina claramente tem mais influência do carvalho americano. Além de ele ter claramente mais influência do carvalho americano, ele tem uma coisa que se sobressai no 15 anos. Que é a apresentação do DNA Macallan. É mais fácil você conseguir incorporar o que é o Macallan, o DNA Macallan, no Lumina do que no 15. Será que no paladar segue assim? Não sei. O fight ainda não está ganho. Olha que interessante. Nós temos pontos positivos para o Lumina também. Vamos lá. Paladar para vocês. Macallan 15. Brinde dos escoceses. Slantjeva. Pouquinho picante. Carvalho é uma madeira picante. Os taninos geram essa picância. Tem um pouco de taninos. Quer dizer, ele é meio aveludado. As notas vínicas são mais presentes. Realmente bem mais presentes. Com acabamento excepcional. Muitas especiarias, com muita fruta seca, com tâmara, com passas. Um whisky com quesinha de chocolate. Um whisky com muita elegância. O DNA Macallan aqui é um pouquinho mais levezinho do que do Lumina, que eu acabo de beber também. Vamos do copo a copo. Para saber qual leva. Vamos nessa. Slantjeva. Slantjeva. Vamos falar dos pontos positivos primeiro. Sem sombra de dúvida. O Lumina. Deixa eu pegar um percentual alcoólico isso aqui. Ó. 43% mais álcool, menos água, mais sabão. Então, quer dizer, ele é menos leído do que o Lumina. O Lumina tem mais água dentro. Não precisamos de finalização. O ganhador foi fácil. O Macallan, 15 anos. Bom, deve ser membro do canal também. Um grandioso abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.